A Batalha das Vovós Entenda todos os poderes da Vovó Seiko Uma das vovós mais gasosas dos animes que apareceu em Dan 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 E também entenda os poderes da Vovó Turbo que lutou contra ela Essa é uma breve análise dos episódios 3 e 4 de Dan Dan Porém analisando os principais poderes e capacidade de luta dessas duas vovós marcantes Simbora galera, para embora atrasado O meu parecer sobre os episódios 3 e 4 de Dan 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 Enquanto focamos em analisar o poder dessas duas vovós porretas Partiu, review! Olá galera, eu sou o Gintaciano Não vou me aprofundar no episódio, mas terminou exatamente como eu achei que terminaria 4 primeiros episódios de Dan 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 Primeiro episódio equivaleu a um capítulo, segundo episódio a outro capítulo Mas o 3 e o 4 foi descarreado o final do volume 1 de Dan 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 Que compreende a batalha final com a Vovó Turbo Não só isso, como a aparição da gasosa que agora está em todos os desenhos Estão fazendo muito cosplay dela Divona, a nova adicionada, a adicionada era moderna Vovó Seiko, a médium, menino Eu não preciso nem dizer que eu me derreto por ela Me derreto por ela E vamos comparar poderes Você está aqui para comparar poderzinhos também Quais são os poderes da Seiko? Quais são os poderes da Vovó Turbo? E quem é que ganha? Quem é que leva a melhor? Pelo mangá a gente já viu que a Seiko tem grande vantagem contra a Vovó Turbo E eu vou dizer o porquê depois de listar os poderes da Seiko A Seiko é uma médium, ela tem mediunidade para ver espíritos e até prever o futuro Ela aparece chamada como Santa Dodória fazendo previsões no episódio Ela usa de selos de expurgo, círculos e pregos para rituais de expurgo contra espíritos malignos Envolvendo ou refletindo esses espíritos em barreiras que afastam o mal O poder de seus ritos vem do deus de Kamikoshi Sim, a Seiko se alimenta do poder do deus da região em que ela está Após se alimentar do poder desse deus, usar o poder desse deus para seus rituais Ela tem que orar, fazer visitações a seu templo e assim sucessivamente Além de todos os poderes espirituais, ela tem um baita de um bastão da hora Já a Vovó Turbo, ela tem uma quantidade de poder espiritual absurdo A ponto de randomizar outros yocais que ainda aparecerão na obra Ela pode correr 100km por hora e de forma instantânea Muitos não entendem isso na habilidade da Vovó Turbo Não é ela correndo e alcança 100km por hora Ela pode já iniciar seu deslocamento em 100km por hora Sem aceleração, de uma vez Ela tem um domínio da forma paranormal Mostrou no anime produzir várias cabeças e tal Ficar gigante, devorar a galera E ainda se fundiu com o espírito terrestre que cerca aquele túnel Espírito de moças falecidas, mutiladas, desoladas dentro do túnel Acabaram com se tornar um caranguejo Porque a explicação em Dan 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 É que quando você vai cruzar o rio San Jun O Sun Jun O rio do mundo dos mortos Vai na forma de um caranguejo Pra conseguir passar Por isso o espírito que a Vovó Turbo se fundiu Que tava aliada a ela Nesses episódios 3 e 4 que a galera lutou É um caranguejo Com certa face humana A Vovó Turbo também conta com vários contatos com outros fantasmas Que ela usou para montar o seu exército de zumbis Seu exército de processos Na grande corrida maluca que foi contra o Ocarum e a Momo Sobre quem vence das duas vovós Galera é meio óbvio Porque a Seiko consegue ver o futuro E assim vencer a velocidade da Vovó Turbo Aprendendo-a num ciclo ou a isolando Porém dependendo do contexto Essa luta pode pender para a velhinha das tetas caídas A velhinha sobrenatural da Vovó Turbo sim Mas em um ambiente a Seiko consegue se preparar bem mais rápido Graças a sua visão do futuro E seus métodos de isolar e conter espíritos malignos O episódio em si foi bem dinâmico galera Jogos de câmera maravilhosos Enquanto corria Enquanto se dava curva pela cidade Enquanto se era perseguido por zumbis A música provocou a ação Estigou o telespector a ficar vidrado A ficar no modo ação vendo tudo aquilo Só não culto muito essas técnicas de filtro monocromados Que estão sendo usadas Por exemplo, cada episódio de Dan 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 Cada inimigo se usou um filtro monocromado O inimigo da vez respeitava uma paleta de cor Então todo o combate foi sobreposto por uma cor só Com o monstro de Flatwood Tudo ficou negro, tudo ficou meio preto e branco Aqui na batalha da Vovó Turbo Somada ao espírito terrestre em forma de caranguejo Tudo ficou vermelho Muitos momentos da luta ficou monocromaticamente vermelhos Eu não sou tão fã disso Mas essa técnica pode estar dando características únicas A imagem que Dan 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 transparece em seus episódios Bom galera, esse primeiro grande confronto Eu acho genial Todo o objetivo é tirar a Vovó Turbo Do seu território E a colocar no território de Kamikoshi É Kamikoshi se eu não me engano Que é onde fica o Deus Que alimenta as técnicas, os rituais da Seiko E assim a Seiko poder purificar Poder expulgar a Vovó Turbo E é isso que acontece Uma grande corrida Um grande pega-pega Frenético, absurdo Caranguejo gigante Multidão de processos Velhinha turbinada Cara, no clímax desse combate Depois de todos usarem tudo o que tem O uso do cenário pela Momo A Momo é muito inteligente Galera, ela não é só uma garotinha de Shonen Pra servir de enfeite na narrativa não A Momo puxa a obra toda A Momo é muito inteligente e funcional em batalhas Ela percebe o trem bala passando E agarra nele com aura Nos momentos finais da corrida O trem bala vai a 120 quilômetros O que é 20 quilômetros mais rápido Que a Vovó Turbo Dito isso Finalmente, no clímax A Vovó é tirada de Kamikoshi Junto com o Caranguejão E expulgado pela Seiko A Vovó gasosa dessa obra E de muitos animes Tem uma Vovó mais gasosa que essa Nos animes? Não tem Nenhum E aqui tem camadas Muito além da comédia No final do episódio Onde mostra que a Vovó Turbo Sempre aparecia Em locais em que mulheres eram violadas Morreram, né? De formas violadas Esquartejadas De formas muito feias Sim, aquelas mulheres Que você vê assim Indo pro além Sendo purificadas No final do episódio São as mulheres que habitavam aquele túnel E morreram naquele túnel Esquartejadas Estutadas Violadas E a Vovó ficava perto dessas mulheres Que se associava a esses espíritos Porque as consolava A Vovó não era todo ruim Ela tinha essa simpatia Essa simpatia Por essas vítimas De feminicídios A Vovó Turbo Tem algo legal E a Seiko respeita isso nos fantasmas Respeita O que a Vovó Turbo faz Dan 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 Vai colocar Segmentos De comédia De terror E de drama A ponto de fazer muitos dos telespectos chorar A Vovó Turbo foi eliminada Pois ela tá com manos Ela ainda é um espírito maligno E ao cruzar essa linha O trabalho da Seiko É fazê-los encontrar o céu Mas a Vovó Turbo Carregava camadas De empatia Camadas Bem humanas Para um espírito maligno Também tivemos o romance Trabalhado no final Um romance adolescente Que vai ser reverberado Por toda a obra Principalmente No próximo episódio No episódio 5 De Dan Dan Que iremos analisar Aqui no canal Foi um breve comentário Tô ficando por aqui E vocês Fiquem com um ótimo Halloween Se liguem no canal Pra muitos especiais Que ainda temos nesse feriado Forte abraço E valeu! Tchau! Tchau!